De cartuca, te arrebeda, de cartuca, te arrebeda, de cartuca da violeta De cartuca, te arrebeda, de cartuca, te arrebeda, de cartuca da violeta Batuca, 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 batuca Manozaf, manozaf, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta Vou foder um tempo e tentar, mano índio, mano índio, eu vou cair Welcome to the mar, modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4, welcome to the mar, servir Lá na treta do PL, eles me fodem gostosinho, fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na treta do PL, eu gosto de dar de 4, vou dar para o Neymar, Madimbu e o Paliado Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo, pode me atrrata essa puta safada Quero jatada de leite na casa, como aí, não gozo agora Quero você soltando a minha cafe, que bota, que bota, bota, que bota Esse plaf plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf 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 Tem ela aqui no céu, puleado nela, seu pai morou no vale da missa Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém, que me desistir não se for, não se for de tudo de amor Mas tem que me prender, mas tem que me prender Mano um índio, mano um índio, eu vou cair de treta Minha voz eu vou dar a buceta Na veira de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amar De short e o cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum A bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum A bumbum, de short e o cavadinho É com os meninos da missa Em cima da laje nós monitora, nós também tenta cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto, exigente, comer meja Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botadona brava, isso eu vou te dar também Só botadona meu bem, só botadona meu bem Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Acreditado, não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado, eu te maceto Olhou pro lado, eu te maceto Olhou pro lado, eu te maceto Quando eu nasci Controle quer a tenda raba Maluca, vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Intervencionante O controle quer a tenda raba Maluca, vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Viva a novia jogando essa bunda Você tá maravilhoso Tá passando no baile O bonde do pau perigoso Tá passando no baile O bonde do pau perigoso Ih, caralho A gang tá presente Ih, caralho A gang tá presente O bonde do pau perigoso O bonde do pau perigoso O bonde do pau perigoso